Uma das perguntas que eu mais recebo lá no direct do Instagram é Você acha que vai ter o Carnatal 2021? Bom, as primeiras informações dão indícios de que sim E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje Então sem perder tempo, vambora! Sejam bem-vindos, micareteiros e micareteiras do Brasil Tá começando mais um vídeo do Diário Micareteiro O assunto de hoje é Carnatal Mas antes você já sabe, se não é inscrito, se inscreve no canal Deixa o joinha, é muito importante, ajuda demais a gente Compartilha com a galera e também segue a gente lá no Instagram Tem um conteúdo diferenciado lá também Arroba Diário Micareteiro Mas vamos que vamos falar de Carnatal Já tem algumas semanas que eu venho acompanhando Que talvez muita gente não tenha visto essas notícias Porque tem saído mais na imprensa Potiguar, na imprensa do Rio Grande do Norte Como eu acompanho alguns perfis de lá Eu tenho acompanhado aí As notícias sobre a retomada do setor Que aliás está acontecendo em diversos estados Inclusive na Bahia também E também sobre o Carnatal, né? Eu acompanho muito a imprensa Potiguar Inclusive a Band aqui A geradora da Band aqui em Maceió, né? A gente não tem filial aqui, a gente é a mesma de Natal Então eu sempre estou antenado no que está acontecendo E nas últimas semanas aí Vem surgindo a notícia de que sim A Destaque, Promoções e Eventos Quem organiza o Carnatal está organizando o evento Trabalhando normalmente Acreditando que ainda possa realizar o evento esse ano Né? Então tem saído em vários portais E um dos grandes indícios é que eles estão muito ativos nas redes sociais As notícias estão indícios de que eles querem lançar o evento em agosto Obviamente eles devem estar aguardando uma melhora no quadro pandêmico Porque lançar um evento nessa situação atual Enfim, a repercussão pode não ser das melhores Mas eles vão esperar um pouquinho mais, aí melhorar E vamos ver se até o final de agosto eles conseguem lançar o evento Agora uma coisa que eu quero dizer é muito importante Prestem muita atenção no que eu vou dizer agora Quando eu venho aqui e trago uma notícia De que a Destaque está organizando o Carnatal De que o prefeito de Salvador quer realizar o Carnaval 2022 Não é que eu quero que tenha Carnaval, que tenha Carnatal a qualquer custo, não Né? E nem eles, tenho certeza que não vão fazer um Carnaval Nem um Carnatal sem ter segurança pro público Só vai ter, galera, se tiver condições E eu quero que tenha, mas que tenha segurança E como eu falei, vou repetir, só vai ter, o prefeito só vai fazer O prefeito de Salvador só vai fazer Carnaval se tiver condições A Destaque só vai fazer Carnatal se tiver condições Então, não é que eu quero que tenha qualquer coisa Eu torço pra que tenha Porque como eu sou da área, eu sei que muitos profissionais precisam voltar a trabalhar Mas só vai ter se tiver segurança Né? Agora, como eu, acabei de dizer, trabalho na área Né? De eventos Logicamente a minha área é um pouco diferente de grandes eventos Eu trabalho com festas Né? Enfim, aniversários É uma pegada totalmente diferente Que o setor de eventos é muito amplo Muito maior do que vocês imaginam Né? Mas eu conheço muita gente da área Dos grandes eventos E acompanho o que tá rolando aí nos bastidores A ABRAP, mesmo que é a Associação dos Promotores e Produtores de Eventos Né? Alguns Instagrams aí que também estão lutando pela classe Então eu acompanho tudo E vejo que o setor está olhando pra frente com muito otimismo Pra que ainda em 2020 a coisa se normalize Né? E muito disso com base no que vem acontecendo lá fora Que tá bem avançado na vacinação tudo E a coisa normalizou muito rápido E eu entendo que tem algumas pessoas que tem o seguinte pensamento Não Se a gente vacinar todo mundo até dezembro Lá pra junho do ano que vem os shows já devem ter voltados Eu entendo que tem muita gente que tem esse pensamento Inclusive eu tava até conversando com as meninas do Irmãos de Axé Elas tem esse pensamento e muita gente tem o mesmo pensamento que elas Mas na prática não é isso que vai acontecer O Brasil é o país mais multicultural do mundo Né? A gente tem cultura no Brasil inteiro Cada canto tem um... Eu arrisco a dizer aqui que nós somos um dos maiores setores de eventos do mundo Se não for o maior Então A partir do momento que a coisa for melhorando Vai liberando Automaticamente vai ser imediato A partir do momento que tiver condições Não vai ter que esperar mais um mês, dois meses Vai ser imediato Como foi lá fora Entendeu? E a gente já tá vendo isso aqui Nas últimas semanas surgiram várias notícias aí Salvador com evento teste BH com evento teste Alagoas vai começar a liberar também aqui A partir do próximo sábado Né? Eu já vou começar a trabalhar Já tenho um evento agendado Graças a Deus Né? Então A gente tá... São Paulo já tem 30 eventos aí Pra esse segundo semestre Então Tá normalizando E muito disso Efeito da vacina Logicamente Logicamente Os primeiros eventos serão adaptáveis Essa notícia aí A gente pode até fazer um vídeo depois Do evento teste salvador Não é que vai ser 500 Não Vai ser 500 pessoas vacinadas E com inúmeros protocolos E é um evento teste Vão Testar Os protocolos Fazer teste no pós-evento Ou seja Se faz bagunçado Porque tá um monte de festa clandestina aí A galera reclama Aí a prefeitura Quer fazer uma coisa Bem feita Pra voltar aos eventos Aí reclamam também Então é nesse ponto Que a Destaque Vem mirando aí Olhando positivamente Pra frente E ó Vai dar certo A gente fazer em 2021 E o Carnatal É um evento fechado Não é como o Carnaval de Salvador Que é um É um evento fechado Que você pode conseguir Ter um controle ali De entrar pessoas Apenas vacinadas Né E o Carnatal Pode até servir De modelo Pra um modelo híbrido Do Carnaval de Salvador Que já foi discutido também E vai ser tema Da semana que vem Aqui do vídeo Do nosso canal Fiquem ligados aí Se inscreve Então assim Minha opinião agora Tá Eu acredito É Eu tô vendo que É As notícias aí Quanto pandemia O Brasil Cada semana Vem melhorando E evoluindo Número de mortes caindo Então Eu acho muito possível Que se tenha Carnatal Provavelmente Talvez seja um Carnatal menor Com menos blogs Menos público Mas Talvez o Carnatal Seja o primeiro Grande evento aí No pós-pandemia Logicamente Tudo vai depender Da melhora Da evolução Enfim E vamos aguardar As cenas Dos próximos capítulos Né Como eu falei Eu não venho aqui É Nem Tipo Eu não quero que tenha nada Sentado de forma segura E também não venho Também vender uma ilusão Todo mundo aqui Sabe que tudo é incerto Qualquer investimento Que você faça em eventos Em viagem Tudo é incerto Mas eu mantenho Uma positividade Torço Pra que tudo aconteça Pra que o setor de eventos Volte a produzir Né E tenho positividade Coisa que muita gente não tem O Fortal cancelou Essa semana Anunciou aí Que tá cancelado Eu vi nos comentários Gente dizendo Até 2023 Pô Tem gente que quer ficar Que você quer ficar Com esse vírus Até 2023 Pelo amor de Deus Se você quer Eu não quero Eu quero que em dezembro Esteja tudo bem E que a gente possa festejar Né Então vamos aguardar As cenas dos próximos capítulos Outra coisa que Que vem aí É É Se comenta muito Ah Não existe clima Saiu uma notícia Que a Flora Gil É esposa do Gilberto Falou Não tem clima pra festejar Cara Se tiver condições Você quer motivo melhor Do que Pô A pandemia passou Pra gente poder festejar Porque eu Já tô com a roupa pronta E fora que a gente Não tem que pensar Só nisso Né Infelizmente Foram muitas vidas perdidas A gente Não pode deixar isso de lado Mas a vida tem que seguir E principalmente Para as pessoas Que dependem Não é Pela festa Mas é Por quem faz A festa acontecer Quero saber a opinião De vocês Se vocês acham Que vai ter Se não vai ter Carnatal Se você gostou Já sabe Deixa seu joinha Se não é inscrito Se inscreve no canal Compartilha com a galera Segue a gente no Instagram Arroba Diário Mincareteiro Um beijo pra galera de Natal Recebo muitos pedidos Pra gente falar de vídeo Sobre Carnatal Porque o Carnatal Foi onde tudo começou Né Pro Diário Mincareteiro E tem muitos seguidores De Natal Enfim Então Muito, muito obrigado Por ter assistido a mais esse vídeo Até o próximo Valeu Tchau